Refúgio e fortaleza é o meu rei Então vamos lá Bom, com um acorde super simples A gente vai usar os seguintes acordes Apenas 4 acordes Sol Ré Mi E finalizar em Dó Belezinha? As batidas vão ser as seguintes batidas Baixo, cima Baixo, cima Baixo e cima Belezinha? Então estamos prontos agora para começar Essa canção, a tocar essa canção Então vamos agora Aquele que se esconde Tu esconderijo do Altíssimo De novo A sombra do Onipotente descansará Belezinha? Essa foi a primeira parte aí A primeira estrofe da canção E vamos agora para a parte B E vamos usar os mesmos acordes Sol Ré Mi E Dó Vamos lá? Poderá dizer também Tu és meu Deus Meu refúgio Fortaleza O meu rei Sob tuas asas Sempre estarei Meu escudo e protetor Chegamos no refrão E para tocarmos o refrão A gente vai usar o que? Os mesmos acordes Sol Ré Mi E Dó Então vamos lá Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Nenhum mal te alcançará Recebe a autoridade Diga pra todo mal Foge, foge, foge Vai finalizar? Sol Então é isso aí, gente Tá faltando uma corda Se ninguém percebeu Tá faltando Tá faltando a primeira corda Por isso que eu tô fazendo aqui Discretamente Mas eu vou colocar essa corda Viu? Valeu Dez mil Então é isso aí O vídeo de hoje Espero que vocês tenham pegado Essas dicas maravilhosas E Não esquece, gente Por favor Me segue lá no Instagram Arroba Caio Bonop E se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações Deus abençoe a sua vida E até a próxima Foge Tchau Tchau Tchau